pessoal então a idéia hoje é mostrar pra vocês um cenário para uso e testes é para fazer diversos testes em firewall e roteamento usando o VMware Player ferramenta de virtualização e um cenário com o uso de configurações de interface no modo host only explicar o que é isso aqui para podermos fazer testes com roteamento e firewall usando somente máquinas virtuais em apenas um host então como se faz isso e para que que serve isso a idéia é que se deixe uma vm máquina virtual virtual atrás de outra máquina virtual entra então a configuração de host only basicamente o que que é host only host only é uma rede interna visível somente no host hospedeiro então ela fica somente visível no host que roda o vmware player chamado então host hospedeiro que é uma redundância né host é hospedeiro com isso ao se criar uma interface host only deste linux numa das interfaces e na interface de uma máquina que seria a máquina cliente da rede interna nós vamos simular que essa interface pertence a essa rede aqui o tráfego do windows xp só vai sair para a rede externa passando pelo roteador firewall que nós estamos rodando com linux não é obrigatório que seja linux apenas aqui pode ser windows pode ser distribuições específicas de fire ou como ip cop e indian fire ou outras por exemplo como um mundo mundo ol pf sense e aí fazer diversos cenários de testes simulando uma rede interna claro que apenas um rosto mas podem ser acrescentados outras outras vm's aqui desde que a máquina tem capacidade e simular vários hosts internos então essa aqui é a parte teórica de como fazer isso agora vou explicar para vocês como se faz a configuração no vmware player pessoal aqui tem duas máquinas virtuais criados no vmware player uma para servir como a máquina interna a configuração a configuração de rede desta máquina faz uso de uma interface em modo host only está configurada como ip da rede 10 10 10 barra 24 e o gateway apontando para 10 10 10.1 essa outra máquina aqui uma máquina linux ela tem como configuração de rede duas interfaces uma interface em modo bridge uma interface em modo bridge que que é a interface modo bridge a de vez modo bridge é como se fosse uma porta de um suite essa interface está ligada na rede a mesma do hospedeiro portanto numa rede local se eu ligar uma máquina virtual em modo bridge ela vai receber o endereço ip da rede comum seria a rede externa e eu tenho uma segunda interface configurada como modo host only então essa segunda interface ela faz parte da rede interna do hospedeiro onde está esta máquina que cliente windows xp que eu consigo com isso claro essa é a parte física da configuração na parte lógica da configuração a minha interface eth0 que é minha interface modo bridge está recebendo um ip da rede que é a rede externa ou seja a rede que está com ip com acesso à internet por exemplo a minha interface eth1 minha segunda interface que está fazendo parte desta rede host only tem um ip da mesma rede da do windows xp com isso eu consigo chegar no windows xp e aí a minha máquina xp chega no gateway que é o linux só que para mim sair ou seja para esse meu windows xp aqui poder chegar no site externo ele vai ter que passar por esta máquina aqui que faz papel de roteador e o firewall foi ativado apenas a regra de nat aqui então o ip que vai sair na minha interface externa é o ip da minha eth0 repetindo ip da eth0 é esse aqui então como exemplo eu vou deixar uma solicitação de ping acontecendo aqui para o site do terra vou verificar na minha interface eth1 usando a ferramenta tcp dump e filtrando por icmp que está havendo uma solicitação do ip 10 10 10 na minha interface eth1 e na minha interface eth0 eu vou ver solicitações do ip então aqui percebe-se que o tráfego está chegando na interface interna deste linux eth1 sendo traduzida e saindo para a internet na eth0 então com essa configuração simples aqui dá para desenvolver diversos cenários de redes usando firewall usando roteamento usando abertura de portas usando detentor de intrusão e outras ferramentas interessantes